Fala pessoal da Integral TV, aqui é Isa Pecini, Miss Olimpia, e hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês, como está sendo esses dias aqui, agora três semanas e meia para o Olimpia, para quem não sabe, para quem não acompanhou muito, eu fiz primeiro, para estar aqui nos Estados Unidos, eu fiz uma quarentena no México, fiquei duas semanas no México, porque não pode vir direto do Brasil para os Estados Unidos, então eu tive que fazer essa quarentena no México, não foi uma quarentena que eu fiquei presa em casa, não, eu tinha apenas que ficar no México duas semanas, então eu treinei normal, fiz minha preparação normal lá, ia para a academia, e depois desses 15 dias eu vim para os Estados Unidos, foi tudo bem na entrada, não teve problema, consegui chegar, estou aqui, mas quando eu cheguei e falei, ufa, finalmente estou aqui, já entrei nos Estados Unidos, agora 100% cabeça na competição, sem me preocupar com, ah, será que eu vou entrar, será que eu consegui para os Estados Unidos, porque isso estava me preocupando muito quando eu ainda estava no Brasil, e aí agora, aqui esses dias, teve várias coisas que aconteceram, não sei se vocês acompanharam, mas o Olimpia, ele sempre é todo ano em Las Vegas, e seria até semana passada, quando a organização do Olimpia fez um anúncio que o Olimpia vai se mudar, e agora o Olimpia vai ser em Orlando, na Flórida. Por que o Olimpia vai ser em Orlando, na Flórida? Porque aqui, né, esse lado dos Estados Unidos, Califórnia, Nevada, ali onde tem Las Vegas, tá mais, tem mais casos de Covid, então vai entrar em quarentena novamente, então eles não queriam arriscar não poder, sei lá, de o evento não poder acontecer, e também o público seria muito menor do que pode ser na Flórida, que está mais liberado, pode ter mais público, então a gente vai ter uma plateia maior, um público maior, e por isso o Olimpia agora vai ser em Orlando. Então, dia 9 ou 10 de dezembro, estou indo para Orlando, para competir no Olimpia, e estou muito ansiosa, porque, como todo mundo sabe, essa é a maior competição do fisicoturismo, é, eu ganhei o Olimpia ano passado, então eu já tenho a minha vaga para o resto da vida, eu não preciso me classificar nos próximos anos, não preciso pontuar ou ganhar o campeonato para poder participar, eu já tenho a vaga garantida em todos os Olimpia. E isso é muito bom, porque você sabe que você pode se preparar só para o Olimpia, mas eu amo competir, então eu não vou ficar sem competir, competir só no Olimpia, com certeza eu vou para uma Arnold, ou para alguma outra competição também, e o meu físico agora, é, vem mudando bastante nessas últimas semanas, o meu peso, o meu treinador, o Ricardo Pananhe, ele segura bastante, porque na última semana, gente, na última semana eu perco de 3 a 5 quilos, assim, se deixar, entendeu, porque o meu físico responde muito rápido quando faz a mudança de água, essas estratégias, então ele está segurando bem agora, para eu não perder muito na última semana, na finalização, então a gente está segurando bem o físico, eu fiz um check-in, eu vou colocar aqui para vocês o check-in também, e eu estou muito feliz, ele está muito feliz com a resposta que o físico está tendo, porque o meu físico demorou um pouco para responder, eu comecei a preparação do Olimpia com 16 semanas, mas demorou um pouquinho para começar a responder, até porque foi um período muito longo, assim, sem competir, nunca tinha ficado tanto tempo, mas eu estou muito feliz com a evolução que o meu físico está tendo, no começo eu estava, ai meu Deus, o físico não está mudando, não está tendo evolução, aquela preocupação, todo dia é a mesma coisa, mas, graças a Deus eu comecei a ver, já estou muito feliz, é, vem da evolução que eu fiz, a gente trabalhou bem em melhorar glúteo para esse Olimpia, né, em ter mais volume em glúteo, e acredito que a gente está fazendo um bom trabalho para isso, e agora a nossa preocupação, preocupação assim, né, o que a gente fica sempre de olho é no ombro, por quê? Por exemplo, a minha parte superior seca muito rápido, mais rápido do que a minha parte inferior, então, quando eu começo a secar, a minha parte superior fica pronta primeiro, só que ela também, se deixasse para mim secar perna, para mim secando perna, ela, minha parte superior vai embora muito rápido, então a gente tem que ficar fazendo estratégias, por exemplo, no dia de ombro eu tenho que comer mais, no dia de perna eu tenho que comer menos, Então, agora, faltando essas três semanas e meia para o Olimpia, a minha dieta está um pouco mais diferente, estou fazendo zero carbo há alguns dias, fazendo uma oscilação, né, alguns dias tem carbo, alguns dias tem menos, então, vai fazendo essa oscilação para dar até um choque metabólico no metabolismo e manter o metabolismo acelerado, fazendo alguns estímulos diferentes, isso funciona muito. Os cards, o mundo pergunta, Isa, quantos cards você faz em preparação? Eu comecei, acho que com 10 semanas, fazer aeróbia em jejum, quando faltava 10 semanas para o Olimpia, aeróbia em jejum e um cardio pós-treino, e aí agora, todos os dias, eu tenho que fazer stiff e passada, que é uma estratégia que a gente usa, que funciona para mim, Então, ah, Isa, eu posso fazer também, eu quero melhorar o condicionamento de posterior glúteo, eu posso fazer todo dia? Não sei, não sei o que funciona para você, isso foi uma estratégia que o meu treinador usou que funcionou para mim, então, é uma estratégia que a gente está usando, então, todos os dias eu tenho que dar um estímulo para posterior de perna, sem peso, então, todo mundo pergunta, ah, você faz agachamento pesado, você faz leg, quantos quilos você agacha? Gente, esquece, porque eu não posso fazer agachamento pesado, eu não posso fazer leg, não posso fazer extensora, porque biquíni tem que ter a perna um pouco mais fina, e brasileira, né, a gente tem uma genética melhor para ganhar a perna, então, tem muito cuidado, porque a biquíni, ela não pode ter uma perna grande, então, quando vocês perguntarem, qual é o ponto específico que uma biquíni precisa ter para competir? Um ombro, não um ombro grande, mas um ombro mais marcado, uma dorsal mais evoluída, né, porque quando você tem a dorsal um pouquinho maior, que é essa parte aqui, a sua linha de cintura fica mais fina também, e a linha de cintura é muito importante na categoria biquíni, e eu estou vendo que está sendo muito importante em todas as outras categorias também, então, para qualquer atleta, é muito importante você ficar de olho nessa questão de cintura, se vocês quiserem também um vídeo que eu falo sobre o que eu faço, como eu cuido da minha linha de cintura, eu posso fazer esse vídeo para vocês também, explicando sobre isso, é bem legal, mas na biquíni é isso, é o ombro um pouco mais marcado, um pouco mais de volume, não muito volume, uma dorsal, um pouco, uma dorsal evoluída, né, desenvolvida, para você ter essa linha de cintura, e o glúteo tem que sair ali, tem que ter um pouco de marcação entre glúteo e posterior, então, essas são coisas que tem que ter no físico de uma biquíni, e não ter a perna muito grande, e outra coisa também, eu vejo que algumas pessoas, era uma coisa que eu errava muito antes, na categoria biquíni, que não tem que ter muita definição, aquele físico muito hard, eles não gostam disso, os árbitros não gostam, antigamente eu subia, né, com o físico bem agressivo, bem mais definido, mas os árbitros, eles não gostam muito disso, eu comecei a ouvir o feedback, todas as competições da NPC, da FPB Pro League, os árbitros estão ali disponíveis para dar feedback, para te ajudar a evoluir para uma próxima competição, então, eu fui pedindo sempre feedback, eles foram falando, não, você tem que entrar um pouquinho mais soft, você tem que entrar um pouquinho mais suave, sem tanta marcação, e aí, eu e meu treinador fomos trabalhando em cima disso, e até que a gente chegou no ponto que eles queriam, físico, sem tanta marcação, é claro que você tem que ter ali um bom condicionamento, mas não um condicionamento extremo, então, se você quer ser biquíni, você tem que tomar cuidado com isso, sem ter um condicionamento muito extremo, então, é isso, espero que vocês estejam acompanhando, gostem, quis falar um pouquinho para vocês como está sendo esses dias aqui, como está sendo essa preparação para a Olímpia, e agora vocês vão também acompanhar um pouquinho da minha rotina, vão ver um pouco agora do check-in que eu fiz para mandar para o meu treinador, de como está meu físico faltando, esse check-in faz um pouquinho mais de tempo, faz umas, faltando 4 semanas para a Olímpia mais ou menos, agora 3 semanas e meia, alguns dias, né, mas é que o físico muda muito agora, todos os dias você consegue uma mudança significativa no físico, são detalhes, mas que fazem toda a diferença, então tem que tomar muito cuidado, então quase todo dia eu peso, mando o meu peso para o treinador, às vezes ele pede foto 2, 3 vezes por semana, você tem que mandar, ou vídeo, e aí eu vou mandando e ele vai olhando tudo isso, e o meu físico agora eu vou perder ainda, no mínimo 5kg até a competição ainda, então vai mudar muito em questão de volume, só tem que tomar cuidado para eu não ficar muito marcada, porque eles não querem isso, mas estou muito feliz com o físico, muito obrigada por todo mundo que está acompanhando, e continuem acompanhando aqui no canal da Integral, que a gente vai estar passando muitos conteúdos para vocês, tudo o que está acontecendo, como está sendo essa preparação, como vai ser a semana do Olímpia, então tudo o que vocês têm curiosidade, tudo o que vocês querem saber, comenta aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês nessa preparação. Um beijo para todo mundo e continuem acompanhando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho